O que é o motorista? Ele deve estar muito atento aos movimentos da própria via Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, que está com um carro roubado Ele simula um carro quebrado em uma via dessa Pede socorro, até mesmo ocupa toda a via com sinaleira dando aleta E para o motorista você pensa às vezes que é um carro quebrado E na verdade ele está se preparando um assalto Então sempre que ocupa uma via com circulação baixa É bom ficar muito atento àquele que está à sua frente Qualquer sinal de anormalidade, ele tenta diminuir a velocidade Até mesmo tentar retornar e optar por outro caminho para o seu destino E na expectativa de chegar em casa de tranquilidade